Olá, Carina. Cuidado aí com os degraus. Aqui a tua marquinha. Então, rapariga. Então, tudo bom? O que é que eu tenho a dizer? Então, a Carina sacrificou imenso tempo da vida, uma quarentena, fechadita no hotel. Oh, vale-me Deus, deixou tudo. Ficou na casa depois, quase tanto tempo como foi a quarentena. Disse que a vida estava toda de pernas para a arte. Qual foi aquela urgência, qual foi a vontade grande que levou a Carina a entrar e depois qual foi aquele desespero para sair? Eu estava desanimada, já queria desistir já no hotel. Falaram comigo e eu então decidi entrar. Mas o que é certo é que eu já não estava a aguentar a pressão. Eu não queria ir para lá com dois casais porque sabia que se metesse na conversa com um, passaria um avião. E foi o que aconteceu, passaram sete. E eu senti uma pressão muito grande e decidi sair. E passaram sete, nem todos muito simpáticos. Foram ambos péssimos. Foram todos péssimos. Pois é. Então sete a chamar, a dizer que era, enfim, que era falsa. Basicamente era a palavra, não é? Prefiro que lhe chamem desbocada do que lhe chamem falsa. Prefiro. Prefiro que lhe chamem malcriada, desbocada, frontal, o que quiserem chamar, agora falsa não. Porquê que acha que, eu lembro-me de, ah, isso aí é a mãe da Jéssica que mandou... Sim, exatamente. Eu já tinha visto uma cena no Insta, umas mensagens esquisitas numa telemóvel e associei. Sandra, há bocadinho estava a dizer que queria falar sobre o avião. Quer falar? Queria dizer que associaste e associaste mal, porque eu nunca iria gastar um testão contigo, Karina. Não foste tu, foram os casos. Tu própria te enterrastes. Eu não precisava te enterrar. Tens razão. Nunca iria gastar nem um testão contigo. Não foste tu, pediste uma atenção. Mas como é que, Karina, sabia que antes de entrar que iria haver um avião? Ou vários? Porque já me tinha chegado ao Instagram o e-mail dela, ou lá o que é que foi. Não é o e-mail, era o SMS mandado erradamente, não é? Não, sim, sim, mas já nem estou a falar disso, porque isso já foi esclarecido. Agora o que é certo é que ela pediu uma petição para mandar um avião para mim. E agora está a negar a cara podre, mas isso a mim não me interessa porque não lhe vou dar mais canal. Então, eu acho que isto tudo começou um bocadinho com os recados que levava para a casa também, porque na verdade entrou na casa e fez uma reviravolta naquela casa. Eu lembro de ouvir dizer que há tanto recado para dar e não posso contar nada, mas havia um recado que acabou por passar, fazendo-o passar por si, ao Renato. Sim. E não foi aí que tudo começou a desandar também com a Jéssica? Claro, porque não se pode contradiar a Jéssica. Eu adoro a Jéssica de fundo do meu coração, adoro-a e quero levá-la para a vida, mas o que é certo é que não se pode contrariar a Jéssica. E se eu tinha um recado para dar, eu prometi dá-lo e eu fui dá-lo. Opa, paciência. Mas o recado, aquilo que eu percebi, seria que alguém lhe tinha pedido para avisar o Renato que estar com a Jéssica não seria a melhor coisa para o jogo dele, vamos dizer assim. Sim, exatamente. E até tinha mais coisas para dizer é que além. Mas pode dizer quem é que... Não. Não era a família, eram os amigos... Tinha a ver. E porquê? Porque na verdade esta coisa de falar por meias palavras que foi o que aconteceu, aconteceu que depois a Jéssica ouviu e não é meia palavra, é palavra e meia, que é o que acontece quando a gente não pode explicar tudo claramente. Exatamente. E porquê que seria mal, se é que pode dizer, porquê que seria mal que o... para o Renato ter esta paixão pela Jéssica? Não é a paixão que está em causa, eu até acho que ele está completamente apaixonado e até sou de acordo com isso, eu adoro o amor. O que é certo é que o Renato teve uma atitude que foi bater com a porta e fez relembrar a família dele do que aconteceu recentemente com ele. E isso preocupou os pais, portanto, eu só fui dar o recado para ele não ter mais atitudes dessas. Porque o Renato não precisa disso, o Renato é um miúdo incrível e é isso.